Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Fernando Alexandre, integrante do grupo de currículo do Ensino Fundamental GSEF. Estamos aqui hoje junto com outros grupos também do Departamento de Ensino, que terá como representante, no caso do Núcleo de Apabilização, o NAFES, a professora Alexandra, que estará trazendo algumas orientações dinâmicas no dia da aplicação da prova, e aí a gente vai falar um pouco mais desse tema. Já te falo um pouco do objetivo do encontro de hoje. Teremos também a presença do professor Simon, professor da Escola Liqueiroz, Prata da Casa, que também está participando do GSEF, em algumas ações que a gente está desenvolvendo. Temos aqui nos bastidores a professora Marli, a professora Andrea, da Divisão de Inclusão e Diversidade, que estará também aqui acompanhando o conto do público da EJA. E o nosso encontro de hoje tem o objetivo de estar falando sobre a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática, e no caso, um pouco mais específico, Olimpíadas Brasileiras de Matemática, nível A. É um projeto já consolidado nos anos finais em ensino médio, só que a gente está chegando à terceira edição com relação aos anos iniciais e ao público da EJA, né? A professora Alexandra está, em breve, trazendo um pouco mais profundas informações sobre essa edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. Mas, para iniciar o nosso encontro hoje, a gente tem uma convidada bem especial, né? A professora Arli, professora aposentada da UFs, mas atualmente ainda coordenadora da OBMEP, ainda relacionada aos anos finais em ensino médio, mas estará trazendo na sua fala um pouco da experiência, das vivências que ela teve, né? Então, o nosso encontro de hoje é para estar falando sobre o que é essa OBMEP nível A, e estar trazendo também orientações para o dia da aplicação, a dinâmica que deve ocorrer nas escolas, né? E, com isso, a gente traz agora, nesse momento, a professora Arli. Seja bem-vinda, professora Arli, é um prazer tê-la aqui conosco, viu? Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Arli, coordenadora regional da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Sou coordenadora desde o início, foi um trabalho que escolhi para minha aposentadoria, né? Eu sou aposentada, professora aposentada da UFs, e abracei esse projeto para trabalhar durante a minha aposentadoria. Então, essa Olimpíada tem me dado, assim, muito prazer, primeiro de continuar podendo fazer alguma coisa pelo ensino da matemática, né? Nas escolas públicas, e podendo ajudar e mostrar que os alunos da escola pública é importante, quando eu trabalhava na UFs, diziam que os alunos da escola pública não queriam nada, que não sabiam nada, e a Olimpíada veio mostrar muito diferente do que a gente sabia através dos professores, porque durante o meu trabalho na UFs, eu trabalhei no projeto Transe, então, trabalhei com capacitação de professores das escolas públicas. Então, está mostrando exatamente o contrário. Então, um dos objetivos da Olimpíada é descobrir talentos, e a gente tem descoberto muitos talentos. Falando um pouco sobre essa Olimpíada nível A, que é uma ampliação que os coordenadores queriam já que começassem a ampliar a ObMep, para que os alunos tivessem a oportunidade de melhorar no ensino, na aprendizagem, desde as séries iniciais. Então, a ObMepíada nível A começou com os alunos do quarto e quinto anos, está na sua terceira edição, e ela, eu não coordeno essa parte, eu apenas tomei conhecimento, e essa parte do nível A, ela é diretamente a ObMep central com as secretarias municipais, tanto que quem escreve as escolas é a secretaria municipal. Então, é diretamente a gente não participa dela. O IMPA é o responsável, é o IMPA que manda, que elabora as provas, é o IMPA que manda as provas para as secretarias, e as secretarias distribui para as escolas. As provas são 15 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, e essa terceira edição será no dia 26 de outubro. Bom, mas o que eu gostaria mesmo de falar é sobre a experiência durante esses 16 anos da ObMep. eu digo que essa ObMep, principalmente em descobrir talentos, ela cumpriu, tem cumprido o seu papel. Mas não só descobrir talentos, é pelos índices de todas as pesquisas, de todas as empresas que fizeram pesquisas em relação aos alunos que participaram da ObMep e dos que não participaram, é que os alunos da ObMep têm um diferencial, aprenderam ou sabem mais. Então, a relação entre as universidades, porque nós, coordenadores, fomos escolhidos no Brasil todo, na Bahia nós somos nove, eu sou responsável pelo Bahia 02, que é da região de Feira de Santana, por eu ser professora da Universidade, da Uefs. Então, nós fomos escolhidos professores da Universidade, eu levei esse projeto para a Universidade, recebo todo o apoio de lá da Universidade, Inclusive, eu tenho uma sala onde funciona a ObMep e até hoje, apesar de 15 anos de aposentada, eu continuo trabalhando dentro da Uefs. E isso envolve professores, funcionários, porque as pessoas que trabalham comigo são funcionários, estudantes e professores. Os professores para corrigir as provas, porque a correção da ObMep tem duas correções, uma correção regional, que cada região corrige a sua prova e depois uma correção unificada. Então, essa ObMep mudou a vida de muita gente, mudou a vida não só dos alunos, mas de professores que se envolveram, mudou a vida a prática dos professores na sala de aula, mudou a prática dos professores na universidade. Eu tenho um exemplo da coordenadora de Alagoinhas, que foi minha aluna na Uefs, Graça, ela era uma professora com formação em matemática pura, e depois da ObMep, ela mudou completamente a sua jornada. Ela se envolveu com a extensão, ela foi trabalhar com estudantes da rede pública, ela fez projetos, ela fez doutorado em educação matemática, então, tem mudado a vida de muita gente, né, dado as oportunidades. Então, nós temos muitos, muitos talentos, eu vou falar aqui só da nossa região, é uma feira de Santana, né, então, quantos talentos nós descobrimos e que ajudamos, porque a ObMep, além de dar a premiação, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze e menção rosa, ela oferece depois cursos, né, como o PIC, né, que é o Programa de Iniciação Científica Júnior, todos os alunos que ganham medalha, eles têm direito a fazer um curso durante um ano e ganham uma bolsa, né, antes era tudo, eles vinham de vários lugares, o curso acontecia na Uefes e tudo era custeado pela ObMep. depois passou a ser online e hoje tem sido, né, diante da pandemia, tem sido tudo online, né, mas essas crianças não, depois que participam desses cursos, não são mais o mesmo. Todos esses alunos, eles têm direito, quando vai para a universidade, se a universidade tiver o programa, ao PICME, que é iniciação científica na universidade, eles têm já direito a bolsa, sem concorrer a nada, eles têm também, depois, no mestrado, no doutorado, em toda a sua vida, eles têm uma bolsa por direito, né, mas a ObMep não ajuda somente os estudantes, ajuda também os professores, que têm os programas para os professores, que é a ObMep na escola, é uma preparação, é um estudo também com bolsa, e esses professores, eles praticam o que eles no curso, aprendem no curso, eles praticam junto aos alunos deles nas escolas, né, então, ganha prêmio também as escolas, ganha prêmio também as secretarias de educação, e ganha prêmio o município, de acordo com a quantidade de alunos que a gente tem na premiação, né, a gente tem alguns exemplos, então, na nossa região, o primeiro aluno premiado foi o Wallace, né, que era da escola Helena Sins, e ele ganhou seguidamente quatro medalhas, três de ouro e uma de prata, ele me disse, pró, a minha responsabilidade me fez preocupar e também estudar para o vestibular, que na última, que ele já era terceiro ano, ele tirou prata, mas entre todos os alunos que desde o início da, foi nosso primeiro premiado, e foi seguido por outros premiados, daí de Feira de Santana também, como Janaína, a gente tinha na escola básica da UF, os irmãos Cedrins, que foram vários irmãos, todos ganhavam medalhas e menção rosa. nós tivemos uma situação, Dixon, Dixon é um aluno de Araci, ele não é nem da sede do município, ele é de um distrito e ele ganhou, todas as vezes que ele participou da Olimpíada, ele ganhou medalha de ouro. E hoje, ele faz já a universidade, foi convidado e faz a universidade em São Paulo. Tivemos Luan de Andaraí, também, a mesma situação que Dixon. Tivemos Gésner, que é aluno daí de Feira de Santana, que também ganhou várias medalhas e se formou em Física e está aí em Feira de Santana. Temos Gabriel de Euclides da Cunha, Jéssica de Itaberaba e muitos outros. Então, todos esses alunos mudaram a vida deles. Por exemplo, o primeiro, que é o Araci. Eu acompanhei de perto, eu tenho o Araci como um filho, porque ele se destacou naquela época. a maioria dos alunos que ganhavam medalha de ouro eram do Colégio Militar e ele era de uma escola pública de Feira de Santana. Então, ele se destacou e na premiação, na solenidade da premiação, ele foi homenageado como exemplo de superação. Então, ele ganhou bolsa, ele teve a oportunidade de fazer vestibular no Rio de Janeiro com bolsas dado pelo IMPA, além da bolsa que ele tinha direito, então ele fez graduação, ele fez mestrado e agora ele iniciou o doutorado e está fazendo a licenciatura em matemática porque quer ser também professor. Então, essas oportunidades, esses alunos, alguns que eu citei os nomes, são muitos outros que eu não citei o nome, mas todos eles tiveram oportunidade que se não fosse a ObMep, eles não estariam aonde estão. Então, além desses programas, a ObMep também tem o pote que é a preparação olímpica para concursos internacionais, eles têm uma bolsa do Instituto Tim que deu uma, que dá uma bolsa para cada aluno que for para a universidade e não tem condição de se manter. A gente tem um exemplo na nossa região que é Janaína, ela é da ir de Feira de Santana e ela veio estudar em Salvador, na UFBA. Ela estudou a graduação dela usando a bolsa Tim que ajudava para ela permanecer em Salvador. Então, essa bolsa é dada para todos os alunos que são premiados, não são todos, porque são 500 alunos premiados, mas os melhores, e ela foi, e os que não tinham condição de permanecer na universidade por falta de recursos, ela foi uma das premiadas com essa bolsa. Então, e também eu quero destacar que o site da UBMEP, ela tem, no site da UBMEP, vale a pena vocês entrarem para ver a riqueza de material que tem. Tem todas as provas desde 2005, com soluções em vídeo, tem UBMEP, tem o, como é que eu digo, o portal da matemática, que tem todos os conteúdos do sexto ao nono ano e do ensino médio em videoaulas, que os professores podem usar. Eu acredito que futuramente vai ter também com, para a UBMEP nível A. Eu acho que está em preparação, né? Então, é, eu percorri, eu sou responsável por 58 municípios na minha região. Eu percorri todos esses 58 municípios, que foi muito gratificante, tive a oportunidade de fazer oficinas com os professores, para incentivar eles a participarem, porque os professores tinham muito dificuldades de orientar os alunos em relação à prova. Depois desses 16 anos, nós já temos muitos vídeos, né? Agora, com a internet, a gente tem muitos vídeos já ajudando os alunos. Eu tenho um exemplo que é Fábio, né? Hoje, professor, mas Fábio foi aluno da universidade, e eu conheci Fábio através do programa de universidade para todos, e lá ele começou a me ajudar na ObMep. Então, Fábio é um professor que continua me ajudando na ObMep, mas ele é professor do ObMep na escola, ele já é professor do Assis, e é professor premiado também, né? Porque quando ele se formou, ele foi para o Assis, e lá ele começou a fazer estudo com os alunos do Assis, e nós tivemos muitos alunos do Assis premiados nessa época que ele estava na frente do programa. Depois, ele está no ObMep na escola, e ele continua ajudando agora, fazendo lives, resolvendo os problemas da ObMep. A prova da ObMep não é uma prova conteudista, é uma prova que exige um raciocínio lógico, exige criatividade, como hoje está se exigindo dos profissionais. Então, mudou alguma coisa, mudou muita coisa em relação ao que se exige hoje de um profissional. não é só ele saber o conteúdo, mas é ele ser criativo, é ele saber aplicar o que ele aprendeu na vida prática, e tudo isso se faz através da resolução de problemas. E a ObMep, a prova, usa esses argumentos para elaborar uma prova onde exige o raciocínio lógico e a criatividade do aluno. Ele pode até não saber, ele precisa saber os conteúdos, mas se ele não saber os conteúdos todos, ele pode resolver a prova sendo criativo e tendo um bom raciocínio. Eu queria agora passar aí os slides para mostrar algumas, lembrar de algumas oportunidades que nós tivemos. Aqui é o cartaz da ObMep nível A, esse é o terceiro ObMep, a prova será no dia 26 de outubro, pode passar. Aqui é um exemplo, é o Wallace ainda menino, isso foi uma reportagem que saiu no jornal Extra, campeão de Olimpíada, multiplica vitórias, e onde fala de toda a trajetória de Wallace. Ele foi um destaque, ele foi para vários programas de televisão, foi para Jô Soares, foi para o Jornal Nacional na época, porque ele era, ele não era da escola aluno militar, ele era de uma escola de Feira de Santana, pode passar. Aqui a continuação, ele falando também a continuação dessa reportagem na época, pode passar. aqui eu tenho um exemplo de solenidade, a gente, a solenidade de premiação, existe uma solenidade nacional, que é feita no Rio de Janeiro, mas já houve uma solenidade que foi aqui na Bahia, a última solenidade em 2019 foi aqui na Bahia. A gente tem aqui exemplo da professora Ildete, isso foi uma solenidade regional, onde eu entrego as medalhas de prata, medalha de bronze e menção rosa, isso foi lá na Uefes, aqui é Gabriel, a professora Ildete trazendo uma, entregando a medalha para Gabriel, esse é Deuclide da Cunha. Nessa outra foto a gente tem Gabriel, tem um dos irmãos Cedrins, e tem o Gabriel ainda mais jovem ali na porta, pode passar. aqui a gente tem o professor Fábio recebendo o prêmio, ele como professor do Assis, e que ele recebeu o prêmio pelo trabalho que ele fez e teve muitos alunos premiados, aqui é uma foto já mais, é, o Alassie já mais maduro, eu quero destacar essa camisa que ele está vestindo, é uma camisa que foi doada pela Secretaria de Educação de Feira de Santana, foi uma camisa muito bonita elaborada pela Secretaria de Educação na época e que os alunos, todos os alunos vestiram na solenidade, pode passar. Aqui é o mesmo ano, né, os alunos lá no auditório da Uefes, aqui tem Gabriel e tem Gésner, que eu falei, um de Euclides da Cunha, outro de Feira de Santana, na solenidade e premiação. Pode passar. Aqui eu queria destacar esses três alunos, eles são bem jovens, e eles ganharam, eles são de Ixu, nessa época Ixu foi, a Secretaria de Educação e o município ganhou um troféu porque teve dois alunos que ganharam medalha de ouro. Então, eles aqui estão no Rio, no Maracanã, num passeio que os alunos fizeram para conhecer o Maracanã. Aqui é outra solenidade em Feira de Santana. Outro ano está destacando aqui Janaína, que da época medalha de ouro. Pode passar. Pode passar. Aqui a gente tem mais uma vez, aqui já no auditório central, os alunos, que são muitos, minha região, tem muitos premiados, todos, medalha de ouro, medalha de prata e benção honrosa. E aqui nessa outra é a solenidade, uma das solenidades no Rio, onde tem, aí é no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma solenidade muito bonita, onde já participaram, era presidida pelo presidente da República e alguns ministros de educação, de ciência e tecnologia, que participam dessa solenidade. Então, só essa viagem para o Rio é um grande prêmio para os alunos. Muitos nunca tinham viajado e eles ficam num hotel muito bom, a oportunidade de reunir com todos os 500 medalhistas de ouro. Então, eles passam três dias mantendo contato com alunos, medalha de ouro de todo o Brasil. Participam também, tem a semana do encontro dos medalhistas de ouro que acontecem em algumas cidades, já aconteceu em Florianópolis, já aconteceu no Rio, onde os alunos medalhistas de ouro passam uma semana estudando matemática. Então, as oportunidades são muitas e continua ampliando, vocês estão vendo que já ampliou agora para nível A e acredito que vai a partir, porque os alunos devem começar cedo ao tipo de raciocínio, o tipo de escola, o tipo de aprendizagem, mudou, não é mais conteudista, mas sim para que ele desenvolva o raciocínio dele. E nada melhor do que isso, do que resolução de problema. Então, essas são algumas, pelo tempo que eu já vi aqui que está acabando, eu queria agradecer o convite, essa oportunidade de eu divulgar a OBMEP e agradecer a Secretaria de Educação de Feira de Santana, que tem me ajudado bastante, tem me apoiado, esse apoio eu recebo através tanto dos secretários municipais, que atualmente é a NACI, como recebo, Ivamara me ajuda muito na coordenação, Linéa na parte da comunicação, e os professores, tanto que em Feira de Santana, a maioria dos premiados vêm das escolas municipais. Então, eu só tenho a agradecer a Fernando pelo convite, né, eu tenho também que agradecer aqui, que não aparece muito, mas eu quero agradecer a Henrique, né, que é meu ajudante, meu colaborador, né, nós trabalhamos juntos já há 10 anos, e ele me ajuda em tudo, né, todo o meu trabalho é ajudado por Henrique. Então, quero agradecer também, fico feliz por ver Simon, que vai falar, né, e que eu digo que Simon, já foi, ele vai dizer, mas que participa e ajuda também na Obmeb. Então, obrigado a todos. professora, a gente que agradece a sua presença, né, é uma fala muito rica de experiências, vivências, de sabedoria, ela traz o contexto da UBMEP dos anos finais de ensino médio, porque é o projeto que está consolidado, né, já tem mais de 15 anos de trajetória, a gente está engateando ainda na UBMEP nível A, estamos indo para a terceira edição, ainda não tem tantos desdobramentos, como a dos anos finais de ensino médio, mas a gente pretende fazer parte desse projeto para estar consolidando, né, tanto a UBMEP nível A, no campo institucional via MEC, via Instituto Wimper, tudo, como também nas escolas de Feira de Santana. E a professora trouxe também uma rica experiência de vivências de escolas aqui de alunos da de Feira de Santana. Inclusive, eu posso falar também que eu sou fruto da UBMEP, ainda me lembro como hoje, lá em 2005, quando eu fiz uma prova, como fiz a avaliação da UBMEP, e aí também recebi um certificado, então teve toda uma comoção na escola, na época, e aí já emendando, a gente vai trazer também a palavra do professor Simon, professor da escola de Liqueiroz, que vivenciou também enquanto estudante a UBMEP, hoje vivencia enquanto professor, então, com certeza a fala dele também só tem a agregar essa ação que a gente está desenvolvendo hoje no município, né? Simon, sim. Bom dia, galera, bom dia a todos e todas, desde já eu quero agradecer pelo convite também, agradecer a Fernando por esse convite, a Leia, todo mundo da Seduc, é um prazer estar aqui falando da UBMEP, porque eu tenho um prazer, eu tenho vontade mesmo de falar desse programa da UBMEP, que eu estou até hoje, iniciei e estou presente até hoje na UBMEP, então, assim, muito obrigado por essas oportunidades que vocês dão, né? E estão me dando em particular aqui para poder estar falando um pouco da minha experiência com a UBMEP, que eu tenho com a UBMEP, certo? E eu vou ser bem breve também, né? Para que todo mundo possa depois fazer as suas atividades que tem que fazer durante o dia de hoje, mas eu vou ser breve e vocês vão entender como é que, porque eu estou aqui falando dessa UBMEP aqui, contando um pouco dessa minha experiência. A Proarli falou do professor Fábio, né? Então, ela é um filho para ela. Então, professor, se eu estou aqui hoje é por conta deste professor Fábio, né? Que eu conheci lá em 2008 no Assis, né? Estudava no Assis. E eu era um tipo de estudante que detestava matemática, literalmente, detestava e não sabia nada de matemática, literalmente, eu não sabia nada de matemática. Teve uma época que minha mãe chegou até a procurar reforço de matemática para mim e não deu certo para eu fazer por conta dos custos da época e aí eu fiquei sem nenhum tipo de reforço mesmo. Para vocês terem uma ideia do quanto era o meu nível de matemática na época. Então, assim, eu era um zero de fato na matemática e não tinha nenhum tipo de interesse pela matemática ali que era apresentada. Até que, então, em 2008, ou seja, a UBMEP já estava ali no seu quarto ano até que em 2008, eu fui aluno de Fábio, fui aluno do professor Fábio. Eu conto até essa história no meu canal, hoje eu tenho um canal no YouTube e eu conto um pouquinho dessa história também lá no meu canal, uns vídeos de 15 minutos, assim, contando um pouco dessa minha trajetória na UBMEP. E eu conheci Fábio, ele foi meu professor na oitava série, que hoje a gente chama nono ano, então ele foi meu professor na oitava série, e foi ali que começou eu me despertar para a matemática. Na verdade, ele que fez esse papel, né, de despertar a matemática em mim. Eu lembro até como hoje que foi uma avaliação que ele fez de dois pontos, e aí eu quase fechei essa avaliação e ele viu ali em mim que eu acho que poderia sair ali alguém ali para a matemática, né? E, assim, uma prova que eu estudei para caramba, né, porque eu tinha muita dificuldade, então eu falava, ah, vou estudar bastante aqui, fiquei estudando, 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 tirei uma nota boa, e a partir dali, ali tudo começou a minha trajetória na UBMEP, né? Então, assim, e aí, Fábio, o que acontece? Fábio, ele já tinha, né, esse, esse, já estava ali participando da UBMEP, era muito forte na UBMEP, e aí ele me levou para o que a professora ali acabou de falar ali, que é o programa de iniciação científica, ele me convidou, me pediu esse convite, aí ele falou, velho, então, os meninos, né, estudam lá, me explicou que era a UBMEP, falou que era na UEPs, era de forma presencial, duas vezes na semana, e aí, eu falei, não, eu vou top, eu vou lá na UEPs, pá, e aí eu fui, daí ali, eu conheci ali um mundo que eu não conhecia, né, porque ali tinha os irmãos Cedrin, né, que a professora citou, lá tinha o Alice, que eu conheci o Alice, lá tinha o Géss, né, todos esses alunos que a professora ali citou estavam lá, tinha a Alice, o que vinha de Vitória da Conquista, tinham outros também, eu lembro muito desse, porque são pessoas que eu fiz amizade e que eu tenho amizade até hoje, que eu converso até hoje, né, então, assim, tinha uma galera que olhasse assim, rapaz, e uma matemática totalmente diferente, como a professora ali falou, uma matemática criativa, uma matemática que a gente tem que pensar, tem que raciocinar, e ali eu falei, pô, esse negócio aqui é legal, é legal aqui esse negócio, aí, falei, Fábio, posso ir no próximo encontro, Fábio, pô, você é para vir em todos os encontros aí, então, aí eu fiquei ali estudando com os meninos, e ali foi as minhas primeiras aprovações, né, passei para a segunda fase, então, nunca tinha passado para a segunda fase da UBMEP, passei para a segunda fase, estudei bastante, né, então, o que eu não sabia, estudei nesse, em um período de quatro meses, tudo que eu não sabia, estudei, porque o meio que eu estava ali era o meio que propiciava, né, também, a conhecer essa matemática, e ali começou a mudar a minha vida da matemática, eu comecei a entender a matemática, eu comecei a enxergar a matemática de uma outra forma, que eu nunca tinha enxergado antes, né, participei de, tanto de UBMEP, quanto de UBM, né, tanto é que eu tenho, tenho uma medalhazinha aqui que eu guardo com muito carinho, tá aqui, guardo com muito carinho, essa é uma medalha única, mas é uma medalha que eu guardo com muito carinho, na 23ª Olimpíada da Matemática do nível Bahia, então, assim, tá aqui comigo, né, conquistei ela aqui em 2009, então, assim, fruto de um projeto, né, como a UBMEP diz, né, desvendar talentos, então, assim, fruto de um projeto que, se não existisse, não saberia dizer onde, para qual caminho eu iria, né, porque, além de eu não ter essa, a habilidade com a matemática, eu não tinha nenhuma perspectiva de onde eu poderia ir, eu não tinha nenhum caminho, né, não tinha uma perspectiva de futuro, certo? Então, a UBMEP, por isso que eu estou aqui, e por isso que eu topo tudo da UBMEP, e a gente está aqui para mostrar a importância, dessa UBMEP, é que ela não pode morrer, né, apesar de a gente ter vindo com algumas dificuldades aqui, e a gente mostrar a importância da UBMEP, que pode mudar a vida de um estudante, né, e como mudou, muda, continua mudando, e eu tenho certeza que vai continuar a mudar. Então, a partir dali, da oitava série, como eu estudei, então, nunca mais saí da UBMEP, sempre passei para as segundas fases, a partir daquele ano, conheci pessoas maravilhosas, né, um exemplo dele, Fábio, Fábio, para mim, eu sempre digo para ele, eu sou muito grato a Fábio, a professora Marli mostrou aqui, a foto de Fábio, mostrou quem é Fábio aqui, então, ele é um professor excepcional, é um professor excepcional, porque ele busca, ele sempre, onde ele está, ele sempre vai estar falando de UBMEP, e ele quer que os estudantes dele façam UBMEP, ele quer que os estudantes dele tenham um futuro, então, um cara excepcional, considero ele como um pai, assim, para mim, a gente sempre tem contato, e, seguindo o caminho, chegou um momento, naquele mesmo ano, 2008 para 2009, eu falei, vou ser professor de matemática, e foi o que aconteceu, os anos se passaram, e eu fiz o curso de matemática na UF, fiz o curso, cheguei a fazer mestrado também, então, assim, tudo isso fruto de algo que aconteceu lá em 2008, de um professor que viu e um aluno, que enxergou ali, no aluno, uma oportunidade, então, assim, hoje eu trabalho com o Fábio, que eu fico muito feliz, a professora Lee falou da UBMEP na escola, a UBMEP na escola é um projeto também, onde existe professores que capacitam alunos a fazer a prova da UBMEP, né, é uma prova, a gente faz uma prova, e a prova é da mesma maneira da segunda fase, são seis questões, com itens A, B, C e D, então, a gente faz uma prova, então, eu fiz essa prova uns dois anos atrás, e o Fábio estava lá, então, assim, hoje até mesmo, trabalhar com o Fábio no mesmo ambiente, para mim, é algo assim, que para mim, é a mesma coisa de olhar assim, pô, eu cheguei onde eu queria, eu venci, né, tenho essa sensação também, porque hoje o Fábio é meu colega, hoje eu e o Fábio, a gente troca informações, a gente debate questões, a gente conversa, ele tem um canal do YouTube, eu tenho um canal do YouTube, a gente conversa sobre isso, conversa sobre várias coisas, a gente já compartilhou lives, a gente faz lives juntos, então, o professor ali, que era apenas um professor aluno, virou amigos, né, eu considero ele como, como eu já falei, como pai, como amigo, então esse projeto, então eu fico muito feliz com isso, né, tudo isso fruto de um projeto, tudo isso fruto da ObMap, que começou lá em 2005, como a Arlie falou, então assim, é por isso que a gente está aqui, é para mostrar, ah, quarto e quinto ano, sim, é um projeto novo, a ObMap do sexto ao terceiro ano do ensino médio já está consolidada, tem as suas premiações, tem as suas vantagens, né, você ganhar, ser premiado com a Medária de Ouro, Prato e Bronze, e ter uns benefícios muito bons, bolsa, você tem bolsa na universidade, se por acaso, a gente sabe que hoje está um pouquinho difícil essas questões de bolsa, então você ganhar, ter uma bolsa garantida, lá no seu mestrado, é muito bom, então assim, tem a questão de você participar do PIC, ganhar a bolsa também durante um ano ali, hoje a bolsa é de 100 reais, então todo mês esse estudante ganha a bolsa de 100 reais, conhecer pessoas novas, conhecer pessoas, a forma de pensar a matemática de outras pessoas, fazer network, é tudo isso que a ObMap pode te proporcionar, e eu costumo dizer que a ObMap, ela abre portas, tá, a ObMap, ela abre portas, às vezes essas portas, a gente não consegue enxergar hoje, se a gente for olhar aqui a quantidade de pessoas que estão assistindo, a gente vê que realmente são portas que não são agora, a gente não vai conseguir ver essas portas da ObMap agora, a gente só vai conseguir lá no futuro, lá no futuro as portas vão servir para você, tenho a certeza disso, de que se você for um premiado da ObMap, ou mesmo que você não seja, Fábio chama isso de subprodutos da ObMap, tem gente que não ganha medalha nenhuma, tem gente que ganha apenas menção honrosa, e tem um resultado, assim, surreal com a ObMap, tem, na vida cresce, é a forma de pensar, é a forma de agir, é você como cidadão, a ObMap é muito mais com a prova, a ObMap é muito mais, que a sul, que, que, que medalhas e premiações, a ObMap é vida, a ObMap é vida, então, assim, como o Fábio disse, são subprodutos da ObMap, aqueles que não tiveram nenhuma premiação, mas que agradecem a ObMap, por estar aonde, por onde está, entende? então, assim, é um programa que, que, que está consolidado, que agora vem com a ObMap nível A, o terceiro ano, quarto ano e quinto ano, para mostrar justamente, para incentivar esse estudo da matemática, para mostrar, já, já também, galgar esse estudante ali, para quando fazer o sexto ano, ele entender já, como, como é o processo, né, ele já sabe como é um processo, já sabe como faz a prova, já sabe como assina ali um gabarito, já sabe como pensa, porque são dois, é, quarto e quinto ano, então, ele vem dois anos fazendo já essa prova, quando chegar no sexto, já vai ser um terceiro ano, já vai estar familiarizado, e quem sabe ali, ele já começar a enxergar o ObMap ali, de uma forma um pouco diferente, porque ali, é uma matemática criativa, não é uma matemática conteudista, é uma matemática que você tem que raciocinar, pensar, como você vai resolver aquele problema ali, então, é uma matemática mais interessante, mais legal, e, e, é, que todos possam estar envolvidos, né, nessa, nesse projeto, e que dia 26 de outubro, a gente pode ter, um que possa, né, estar aqui falando do resultado feliz, todas as escolas participando, os alunos participando, falando de resultados positivos, tá, então, o que eu tinha para falar era isso, uma fala curta, pequena, porque, se a gente for falar todos os detalhes aqui, vai durar mais de que 20, 30 minutos, e, a gente perde um pouco aqui esse tempo, e tem outras pessoas aqui, também, que vão falar, então, espero que tenha agregado aqui para vocês, que tenha feito sentido tudo isso que eu venho a estar aqui falando, e que vocês possam propagar essa ObMap, divulgar essa ObMap para todos os cantos, porque, de fato, ela muda as vidas, e ela mudou a minha. É isso, e obrigado. Simon, agradecido também pela sua fala, prata da casa, professor da rede, colega de trabalho, é muito bom escutar a professora Arli, de uma ponta, como coordenadora regional, da ObMap, escutar o professor Simon, fruto também desse projeto, então, só tenho a agradecer a participação de vocês aqui hoje, no nosso encontro, a gente vai entrar na parte operacional, tá, da aplicação da prova, como é que vai ser isso, como é que vai ser essa dinâmica aqui na rede, mas, antes disso, eu quero chamar também a professora Arli, né, para dar a palavra final dela, dessa, desse primeiro momento. Eu só quero agradecer o convite, a oportunidade de divulgar, porque a ObMap virou minha paixão de aposentadoria, eu estava dizendo que Simon já é neto, porque se Fábio é filho, Simon já é neto, então, eu fico, assim, muito feliz com essas declarações, eu só quero dizer que eu esqueci de falar de um programa que é muito importante, que tanto o Simon quanto o Fábio já fizeram, que é o Prof.Math, o Prof.Math nasceu da Olimpíada de Matemática, quando o IMPA detectou que os professores precisavam melhorar a formação, e aí ofereceu um mestrado, e que a UF faz parte, tem esse programa, então, muitos alunos da UF já fizeram o Prof.Math. Então, muito obrigado, estou à disposição para ajudar vocês, para divulgar, para ir nas escolas, para incentivar os alunos, para incentivar os professores, porque todos ganham. A nossa prática muda, né, nas salas de aula, muda, é a partir desses programas. Então, muito obrigado a todos e a todos, principalmente a vocês que me convidaram, da secretaria. Um abraço. A gente agradece, professor Arli, pela sua disponibilidade, sua presença. A gente vai agora entrar na parte operacional, como é que vai ser a dinâmica aqui na rede da avaliação da UBMAP nível A, como é que vai ser essa organização, né, avaliação vai ser aplicada no dia 26 de outubro. E aí, eu convido agora a professora Alexandra, né, representante do NAPES, para estar apresentando para a gente. Bom dia, bom dia a todos e todas. Eu sou a Alexandra Chama, sou professora da rede, faço parte do Luthor de Fabetização, de Feira de Santana. E agora eu vou dar algumas orientações, né, sobre a UBMAP nível A. De uma maneira muito clara e muito sensível, a professora Arli trouxe as grandes contribuições que a UBMAP tem proporcionado aos estudantes. E, na verdade, o maior objetivo da UBMAP é justamente encontrar jovens talentos. E Feira de Santana também entra nessa empreitada, na terceira edição da UBMAP. E é algo maravilhoso, porque temos vários talentos, nas escolas, e eles precisam ser encontrados. E a nossa missão, enquanto educador, é proporcionar e estimular os estudantes a descobrir talentos e habilidades que, ao longo da vida escolar, eles vão desenvolvendo. Saindo também, como cria da UBMAP, trouxe questões muito pessoais do que ele viveu. E isso só traz a importância desse movimento da UBMAP no nosso município. Então, trazer essa perspectiva de estimular as Olimpíadas de Matemática nas escolas públicas municipais é uma função social da secretaria, é uma função social de nós enquanto educadores. E é isso que nós vamos agora adentrar, trazer agora informações mais técnicas, orientação de como vão ocorrer esse processo para a realização dessas provas. Pode colocar os slides, Cid. Então, foi convidado para esse momento aqui, nessa roda de conversa, os gestores e coordenadores pedagógicos das unidades escolares, para que a gente possa dialogar com se dará todo esse movimento que já começou aqui, a priori, com a FEDUC, e é isso que nós vamos, ao longo da fala, explanar aqui aos nossos colegas. Próximo slide. Então, como a professora Arli já havia dito, ela trouxe uma fala muito pontual e importante sobre a experiência de, ao longo dos mais de 15 anos que ela tem vivido na organização direta da UEMEP, anos finais do ensino médio, e também a UEMEP, na sua terceira edição nível A, ela também tem os colaboradores da UEMEP geral. Então, nós temos o INPA, que é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, que é o órgão que é encarregado de organizar, elaborar, disponibilizar todo o material da prova para os nossos estudantes, em parceria com os professores de gestão escolar. Nós temos também a Sociedade Brasileira de Matemática, o SBM, que também é parceiro nesse trabalho. Temos também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o MCTI, que também é colaborador nesse processo da organização, e também, não menos importante, o Ministério da Educação, o MEC, que dialoga com essas ações. Próximo slide, Cid. Então, a UBMEP nível A, ela tem um público específico, são os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, né, das escolas públicas municipais. São alunos que estão regularmente matriculados nesses anos, né, do fundamental, e também globos estudantes do EJA, né, o estágio 3, que corresponde também aos alunos matriculados no quarto e quinto ano. Então, esse é o público-alvo que participará da UBMEP nível A. Cid. Pode passar o slide, Cid. Os objetivos, né, são, já foram trazidos aqui, desde a fala inicial da professora Arli, como Fernando e Simon, mas eu gostaria aqui de relembrar, né, a importância e a finalidade, né, nesse espaço de aprendizagem. Então, um dos objetivos da UBMEP é o estudo da matemática no Brasil. Então, nós entendemos que, como a professora Arli, que eu sei de uma maneira muito proficiente na sua fala, que a matemática, ela precisa ser descortinada, né, do ponto de vista da matemática tradicional, da matemática pura, e que, por muito tempo, né, historicamente, a matemática, ela, ainda em muitas situações, na vida de muitos estudantes, ainda é visto como um bicho-papão, né, um lugar que, muitas vezes, é visto como inacessível para alguns estudantes, e o que não é verdade, né, a matemática, ela precisa partir de um parâmetro construtivo, criativo, e é dessa forma que a OBMEP, ela se organiza, né, há uma, há uma intencionalidade de trazer, através da OBMEP, uma matemática contextualizada, uma matemática do ponto de vista da resolução de problemas, que respeita as potencialidades das crianças, que potencializa a forma dela organizar suas estratégias pessoais para resolução e solução de problemas. Então, na verdade, a OBMEP, ela busca identificar esses jovens talentos que estão realmente trazendo nas suas formas, nas suas constituições de aprendizagem, formas próprias de se fazer matemática, porque, na verdade, a matemática, ela não é o único caminho a ser percorrido. A matemática, ela traz formas peculiares, né, que estão relacionadas ao raciocínio lógico, matemático e criativo desses estudantes, para que eles possam realmente resolver situações da vida cotidiana. Um outro objetivo é que a OBMEP, ela, traz essa contribuição, né, para a melhoria da qualidade da educação básica. Então, isso se estende não apenas aos estudantes que estão no processo da realização da prova, mas toda a comunidade escolar, porque, na verdade, isso traz uma perspectiva de movimentação e mediação, tanto da aprendizagem e do ensino dos professores, dos coordenadores, da gestão escolar, que isso vai refletir lá na vida escolar desse estudante. Então, o fazer matemática, né, precisa ser algo que realmente respeite, né, esse movimento do pensar, esse movimento do fazer e se estabelecer, né, nas suas diversas potencialidades. E é isso que a OBMEP, ela, traz, né, no seu eixo central e é algo que nos convida para esse movimento de fazer matemática e de uma abordagem criativa. Pode passar, Cid, próximo slide. Com relação às inscrições, então, as escolas, né, do município que oferecem o quarto e quinto ano, tanto para os alunos regularmente matriculados como os alunos do EJA, né, quarto e quinto ano, esses, todos esses estudantes das unidades escolares estão inscritos. Então, a priori, é isso que a gente gostaria de chamar a atenção de você aí que está nos assistindo, que as escolas, elas já foram inscritas, né, a priori. Isso é uma tarefa da Seduc, e nós já realizamos, né, esse processo de inscrição. Agora, o que é que é preciso ser feito? Os gestores escolares, eles precisarão informar o quantitativo de estudantes que realizarão a prova. Por que isso, Alexandra? Porque nós entendemos que estamos vivendo um contexto pandêmico, né, e o município, ele está, obedecendo um regime escalonado, né, de movimento dos estudantes nas escolas, né, com o ensino livre. Então, nós entendemos, né, de maneira antecipada que nem todos os estudantes estarão no dia 26 de outubro para realizar as provas de forma presencial. Então, é preciso que os gestores, né, nas suas unidades escolares possam estar fazendo essa movimentação com os estudantes, com o corpo de professores, com a coordenação da escola, para que esses estudantes que estarão no dia 26 de outubro presencial na escola possam participar, né, desse, desse convite da UBMEP. é algo aberto, livre, mas que tem um resultado, né, e um retorno social muito interessante para a vida do aluno. Nós vimos, né, na fala de Simon, na fala da professora Rie, muitos jovens talentos que foram descobertos com essa iniciativa. O próprio professor Simon trouxe, né, uma realidade de um aluno que não se via com o perfil de um estudante que tinha afinidade com matemática. E aí, a UBMEP, pela forma como ela foi abordada, como a matemática foi abordada, despertou, né, Simon para o lugar de investigação da matemática, isso mudou a vida dele. Então, são exemplos como esse que nós também queremos, né, ampliar na rede. Pode passar o próximo slide? Cid. Então, inclusive, antes da gente entrar nesse slide, a equipe aqui, né, interna da secretaria, entrou em contato com a coordenação geral da UBMEP, com o pessoal do INPA, e nós colocamos, né, a alternativa, na verdade, pedindo, né, fazer uma contraproposta de, pelo menos, disponibilizar um link para que os estudantes que estivessem no dia 26 de forma remota pudessem realizar a prova de maneira online, mas isso não foi autorizado pela coordenação geral da UBMEP, então, nós precisamos seguir o regulamento. Então, a aplicação da prova, ela vai acontecer de maneira única e exclusiva no dia 26 de outubro, né, no modo presencial, então, os estudantes precisam se dirigir às unidades escolares para que realizem a prova. O link, né, para a reprodução do material, ele será enviado para os gestores, né, por meio de nós aqui da SEDU. Então, a iniciativa, né, inicialmente, era fazer a inscrição, né, geral, e trazer essa live informativa para que os gestores possam compreender o processo. Então, a partir desse movimento, dessa chamada para o UBMEP, né, nós estaremos disponibilizando até sexta-feira, agora, dia 8 de outubro, o link para as escolas, o meio institucional das escolas, o link com a prova, né, onde está lá, já disponibilizado no site, a prova, né, elaborada pelo UPA, então, os gestores terão acesso à prova para a reprodução desse material. Então, a prova, ela deve ser impressa, né, pela equipe gestora, na unidade escolar, então, entendemos que possa haver alguma situação na rede de escolas que ainda não tem esse suporte ou tem alguma situação adversa, então, a gente já traz aqui de maneira antecipada que vocês podem estar entrando no contato, no finalzinho a gente já vai deixar aí os contatos para que a gente possa analisar caso a caso. Mas, lembrando que o link será disponibilizado até o dia 8, sexta-feira agora, para que os gestores possam fazer a reprodução da prova para os estudantes que estarão no dia 26 participando da UBMEC. Próximo slide. Com relação à prova, a professora Lígia trouxe algumas informações, mas lembrando que a prova da UBMEC pela consta de 15 questões objetivas, com 5 alternativas, então, ela é de múltipla escolha, sendo apenas uma alternativa correta que o aluno irá marcar, a aplicação dessa prova e a própria correção da mesma deverá ser realizada na própria escola pelo professor. então, nós ainda vamos disponibilizar, estamos aguardando o site liberar o gabarito, o cartão resposta e a máscara que facilita muito a correção, ela é muito rápida para que a escola faça esse processo de aplicação e correção das provas dos estudantes. Diante dessa complexidade pandêmica que nós estamos vivendo, isso não é apenas só em municipal, mas de todo o Brasil, nós entendemos que as escolas, nós temos escolas no município de pequeno porte, porte médio, porte grande, e entendemos que a escola tem autonomia para organizar esse processo para receber essas crianças no dia 26. para a realização dessas provas. Então, o que nós trouxemos aqui, que já está passado pela aprovação da própria secretaria, já foi comunicado ao departamento de ensino sobre essa organização. No dia da prova, que é o dia 26 de outubro, os alunos do primeiro, do segundo e terceiro anos, e das modalidades do EJA, também está de 1 e 2, que também está nesse processo, participarão das atividades escolares de forma remota. Por que isso? Porque nós entendemos que precisamos respeitar os protocolos sanitários, de saúde, então, entendemos que, enquanto escolas podem se organizar, dependendo do número de crianças que estarão realizando a prova da UBMEP, e isso pode, respeitamos esses espaços de distanciamento, pode manter, talvez, alguma dessas séries funcionando, desses anos funcionando nas escolas, entendemos também que há unidades que isso talvez fique de forma comprometida. Então, para que os gestores se organizem, isso já é algo autorizado aqui pela Secretaria de Educação, que os alunos, apenas nesse dia, 26 de outubro, os estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano, eles seguirão tendo a aula de forma remota, através do canal da Seduc, da gravação das aulas na TV, e do acompanhamento dos professores das respectivas séries, com os alunos de maneira online. Enquanto isso, os estudantes do quarto e do quinto ano, e do estágio três, que corresponde ao quarto e quinto ano, na modalidade EJA, esses estudantes deverão se dirigir à escola para realizar a prova de forma presencial. Próximo slide. Isso. Da certificação. A professora ali, ela trouxe, dentro da realidade da UBMEP para os anos finais e ensino médio, toda uma movimentação, no sentido da certificação, da premiação, mas a UBMEP nível A, que corresponde ao ensino fundamental, ainda é algo que está acontecendo no município de forma experimental. fundamental. Então, temos um caminho a percorrer. A UBMEP dos anos finais e ensino médio já tem várias edições, e o início também, a gênese da UBMEP para os anos finais e ensino médio, também não se movimentou, nem chegou nessa magnitude de uma hora para outra. Foi um processo construído, um projeto que foi se consolidando ao longo dos anos e não vai ser diferente com a nossa realidade dos anos iniciais. Então, apesar de o ensino fundamental, anos iniciais, não ter ainda essa magnitude com relação à premiação, precisamos conquistar o nosso lugar, porque conquistar o nosso lugar é também valorizar o nosso estudante, valorizar as potencialidades dos estudantes, não apenas na matemática, mas na forma que ele vai lidar com a resolução de problemas, seja matemáticos ou da vida. Então, a secretaria vai trazer de uma maneira simbólica esse momento onde os estudantes serão certificados e o que trazemos aqui para os gestores e coordenadores desse espaço de fala é que os fim dado à realização e aplicação da prova, os três estudantes de cada unidade escolar que tiver a maior pontuação na prova, eles receberão um certificado que será fornecido aqui pela própria Seduc, e isso é uma forma de prestigiar, uma forma de acolher esses alunos para esse processo de movimento da matemática na vida desses estudantes. Então, nós falamos em momentos anteriores aqui da minha fala que nós vamos disponibilizar o link até o dia 8 para que os gestores tenham acesso ao material de prova, porque até o dia 26, então, nós temos aí um tempo considerável para que as escolas possam se organizar internamente, tanto com relação à reprodução desse material, como na própria organização da logística, para enviar comunicado aos pais, para que os alunos do primeiro e segundo ano possam já ficar divertidos que neste dia estarão tendo aula de forma remota, para que a escola possa se organizar mesmo do ponto de vista dos protocolos de sanitários e de saúde para atender esse movimento da UBM. Então, no momento que os gestores nos enviar, a quantidade, primeiro nós entendemos que será o movimento também de vocês nas escolas, com seus alunos, fazendo toda essa chamada, esse convite, para isso que nós trouxemos a ideia da live da UBMEP, para sensibilizar mesmo os estudantes, todo o corpo docente, a gestão da escola, para esse lugar de conquista, esse lugar onde a gente precisa reconhecer, identificar esses talentos que estão no dia a dia da escola, que muitas vezes passa despercebido, que muitas vezes nem o próprio aluno se percebe, enquanto aluno potencial, como o próprio Simon trouxe, ele não se percebia enquanto estudante potencial para desenvolver as habilidades matemáticas, e a UBMEP fez ele ter esse start e descobrir um estudante potencial. Isso, creio que nós vamos encontrar em vários dos nossos estudantes. Então, no momento que nós disponibilizarmos os links, que será até sexta-feira, dia 8, nós pediremos mais uma vez para os gestores, eles possam nos informar realmente com o citativo real dos estudantes que de fato vão participar da UBMEP e que no momento que as provas forem corrigidas, que nós também enviarmos o cartão resposta, o gabarito, a máscara para que os professores possam fazer a correção dessas provas, nós pedimos também que os gestores possam estar nos enviando os três alunos que tiveram a maior pontuação para que a Seduc também se organize na elaboração desses certificados para fazer as honras aos nossos alunos. Próximo slide, de Cid. E aí nós deixamos, vou pedir que Cid deixe um pouco mais aí, um pouquinho, aí são contatos que são importantes, porque qualquer dúvida, esclarecimento a ser feito, nós estamos aqui disponíveis, deixamos aí o e-mail do Nafes, por onde podemos dialogar um pouco mais, tirar dúvidas de maneira mais específica, um telefone aqui da Seduc, do Nafes, de notifabetização, e o WhatsApp também, institucional, onde vocês podem estar entrando em contato conosco para maiores informações. no mais, nós gostaríamos de agradecer esse momento e dizer que estamos aqui abertos a alguma dúvida, esclarecimento, que for possível fazer aqui no momento, né, da live ou no momento posterior, caso os gestores assim prefiram. Alê, foi muito bom também escutar você, de forma elegante e assertiva, né, trouxe as orientações aí de como vai ser o dia da aplicação da prova, como é que é o projeto como um todo, é, acho que agora a gente fica aberto para as perguntas, né, que surgirem no chat, mas como você colocou também o contato seu e do Nafes aí, para os gestores, coordenadores, se tiver, possivelmente estarem tirando algumas dúvidas. Tem também a professora Marli e a professora Andréa, que são representantes da EJA, né, da Seduc, então podem também estar entrando em contato com elas. Quem tiver meu contato também pode estar entrando, fazendo esse movimento também, né, que a gente está disponível para qualquer dúvida. E parece que no chat não surgiram muitas dúvidas, né, na verdade. eu acho que a gente pode encerrar esse encontro de hoje, e aí a gente até sexta-feira faz os encaminhamentos dessas avaliações para os e-mails das escolas, e aí no decorrer das próximas semanas a gente vê os próximos passos, né. Isso, e dizer que nós estamos aqui disponíveis, no mais, eu quero agradecer. Sim. Só um momento, Fernando. Me ouve, Fernando, sim, dizer que a UBMEP, né, dos anos finais e médio, já tem todo um movimento de consolidação, e quando a gente vê aí as fotos, as medalhas, viagens, esse intercâmbio cultural e de compartilhamento de experiências que esses jovens fazem, algo que realmente movimenta-nos, né, nesse processo mesmo de aprendizagem. Mas é um caminho, né, que de forma ousada nós estamos aqui também para fazer valer o nosso estudante, né, dos anos iniciais, e eu acho que estamos juntos, e é realmente um movimento mesmo de conquista, de convite, então a gente pede que os gestores nos abracem, né, nessa empreitada, porque, afinal de contas, quem mais ganha com isso são os nossos estudantes. Como você já fala, Fer? Bom, até isso, eu também, eu quero agradecer também ao público presente, né, aos gestores e coordenadores que estiveram aqui, a presença de professor Simon também, agradecer também, Cid, que esteve aqui contribuindo também na parte técnica, e aí é isso, né, gente, a gente pode finalizar o encontro de hoje. e aí,